Repara que mesmo sem te olhar eu vim te ver São vários desejos que não acredito que às vezes não encaro Meu medo me perco em pares e vejo amor em pares E me pergunto como te buscar Eu sei que você é o motivo da minha brisa Achou que minha camisa ficou pra você guardar Então lembra aquela noite do pernoite Eu só queria meia-noite, é só a mensagem, é meia-noite do jantar Eu só queria pouco espaço, quem sabe até um amasso Ou coisas que até um bom compositor vai se inspirar Porque seu corpo é como o verso, é lindo eu me despeço Que pra escrever uma história o preço te decifrar Sei que seu tom me traz paz, seu jeito é more style Seu corpo me atrai, seu abraço me distrai Porque eu perco até as horas, conversando até três horas Você fala que vai embora, eu digo não demora Que seu tom me traz paz, seu jeito é more style Seu corpo me atrai, seu abraço me distrai Porque eu perco até as horas, conversando até três horas Você fala que vai embora, quem sabe com o tempo você voltar Quem sabe você brota Como se o cheiro do nada Que vai embora, quem sabe com o tempo você irá Que vai embora, quem sabe com o tempo você irá Que vai embora, quem sabe com o tempo você irá